Olá, crianças! Como estão vocês hoje? Olá, crianças! Como vocês estão hoje? Como foram as férias? Estavam bom? Estavam boas? Espero que sim! Bem, galerinha, para nós retomarmos as nossas aulinhas, hoje nós vamos fazer uma atividade de revisão, certo? Nós vamos revisar e vamos relembrar um pouquinho algumas palavras que nós já aprendemos. Vamos começar? Vamos começar, então? Vamos! Então, crianças, essa é a nossa atividade de hoje. Essa daqui é a nossa atividade de hoje, certo? Aqui no exercício 1, pede para circle the correct answer. Você vai circular a resposta correta. Tem 3 greetings, 3 cumprimentos, e para cada cumprimento tem duas opções, duas palavrinhas. Uma palavrinha vai estar right, vai estar correta, e a outra palavrinha vai estar wrong, vai estar errada, certo? Então, você vai circle, circular a palavrinha correta, que corresponde à tradução, ao significado do cumprimento. O primeiro cumprimento na letra A é o hello, né? O que será que significa hello? Será que é olá? Ou será que é tchau, tchau? Ou tchau? Se você acha que hello é olá, você vai circle, vai circular a palavra olá. Agora, se você acha que hello é tchau, então você vai circular a palavra tchau, certo? Circula qual das duas você acha que é a right, a palavrinha correta. Na letra B, o greeting, o cumprimento é bye-bye. Será que bye-bye é tchau, né? Ou será que é oi, né? Então, vai circular o que significa bye-bye. Se for tchau, né? Você vai circular, então, essa palavrinha. Se você acha que é oi, aí circula essa, circula apenas uma, just one. Na letra C, né, o nosso último greeting, o nosso último cumprimento é good morning, good morning. Será que good morning é bom dia? Ou será que é olá? Se você acha que é bom dia, circle this word, vai circular essa palavra. Se você acha que é olá, daí circle olá, certo? Então, circula somente o significado correto. No exercício número 2, you have to color correctly. Você vai pintar corretamente, né, os circles, né, tem four circles, quatro círculos, de acordo com as cores que se pede. Então, ali, o primeiro circle, você deve pintar de red. What color is red? Que cor é o red? Você lembra? Red é vermelho, isso mesmo. Então, você vai color the first circle in red. Vai pintar o primeiro de vermelho. Ao lado do red, está escrito yellow. What color is yellow? Que cor será que é o yellow? Você lembra? Yellow é amarelo. Very good. Embaixo do red, está escrito green. What color is green? Green, que cor é green? Você lembra? It's verde, isso mesmo, é verde. E a última é orange. What color is orange? Que cor é orange? Você lembra? Laranja, muito bem. Então, você vai pintar, então, os circles with these four colors, com essas quatro cores, certo? Sendo que a primeira é red, o vermelho. Ao lado, vai pintar de yellow, amarelo. Abaixo, green, verde. E, por último, orange, laranja. O nosso último exercise, você vai fazer um draw, vai fazer um desenho. Ou, se você vai preferir, pode também colar uma picture, uma figura, uma imagem. About your family, sobre a sua família. Então, você vai desenhar, né? É melhor você desenhar. Se você consegue desenhar, eu recomendo que você faça o desenho, né? De todos os seus family members. De todos os membros da sua família. Agora, se você quiser colocar uma foto, também, da sua família, não tem problema nenhum, certo? E, depois de você fazer o desenho, ou de colar a imagem, você tem que identificar quem é o father, quem é o pai, quem é a mother, quem é a mãe, sister, quem é a sister, caso você tenha, né? Sister, irmã. Quem é o brother, também, caso você tenha, irmão, certo? Então, faça o desenho, né? E escreva em inglês quem é cada pessoa, certo? Em inglês. Father, mother, sister e brother. Certo, galerinha? This is it for today. Kisses and bye-bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.